Se reuniram pra te destruir, sentou na tua mesa para te trair Usou a própria língua pra te difamar, quanto mais que eles tentam não conseguem te matar Se reuniram pra te destruir, até sentou na tua mesa para te trair Usou a própria língua pra te difamar, quanto mais que eles tentam não conseguem te matar Não conseguem, e não conseguem te matar E não conseguem te parar E não conseguem te matar E não conseguem... Não, não, não E não conseguem te parar Não conseguem... Não conseguem... Não conseguem... Se reuniram pra te destruir Se eu tomei a tua mesa para te trair Usou a própria língua pra te difamar Quanto mais que eles tentam E não conseguem te parar E não conseguem te parar E não conseguem... E não conseguem... E não conseguem...